De carne bovina do Brasil recuaram em novembro. Já os embarques de carne suína tiveram uma alta de quase 18%. E sobre isso nós vamos conversar agora com o Carlos Kogo, que é analista da consultoria Kogo Inteligência e Agronegócio. Boa tarde, Kogo. Bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Kogo, começando pelo embarque de carne bovina, pelos embarques, a que se deve esta queda e como é que está a participação do Brasil nas exportações para a China, que é um grande importador? Perfeito. Vamos lembrar a todos também a grande participação do Brasil, líder mundial de exportação de proteínas, 34% do mercado global de frango, 25% de carne bovina e 13% de carne suína. Realmente já são quatro meses de queda consecutiva. Ainda a China como maior comprador. A China, nós preparamos uma arte sobre as exportações de carne bovina para todos que estão nos assistindo. A China continua puxando o trem das exportações de carnes do Brasil em geral. Na carne bovina, 62% dos destinos foram para o mercado chinês. Importante também é que, mesmo com essa queda de volume, a receita de exportação de carne bovina do Brasil cresceu quase 70% no mês e 44% no acumulado do ano. Vamos bater um recorde de exportação este ano, chegando próximo de 2,3 milhões de toneladas. Um fato inédito e positivo para a pecuária de corte brasileira. Agora, em relação à carne suína, como a gente falou, houve um aumento no último mês. Explica para a gente, então, esse cenário. Você também tem mais um gráfico, uma pizza para a gente mostrar os destinos? Isso mesmo, isso vamos preparar uma arte com a carne suína também. Aí, nesse caso, foi o único dado negativo. No ano ainda acumula uma queda de 1,5%, mas pelo ritmo que está, nós vamos chegar de novo ao mesmo volume do ano passado, que é em torno de 1,1 milhão de toneladas. Importante dizer também que o Brasil, desde 2020, está conseguindo exportar 1 milhão de toneladas. De novo, China e Hong Kong, que estatisticamente devem ser somados, com mais de 50% dos destinos das exportações brasileiras de carne suína. E como é que ficou o cenário, Kogo, para a carne de frango? Perfeito. Outro excelente desempenho. O Brasil vai bater recorde novamente. Ano passado já tínhamos quebrado um recorde. Esse ano, de novo, a China é o maior comprador. Mas aqui, o destaque sempre que a gente gosta de fazer é essa pulverização que a carne de frango tem. A carne mais demandada na pandemia, cresceu o mercado, cresceu a exportação e o Brasil segue na liderança das exportações globais de carne de frango. E o que você enxerga, o que você consegue enxergar para a oferta e para a demanda a partir de agora, Kogo? O setor de suínos ainda passa por um aperto de preço em relação a custo, porque a oferta não conseguiu se ajustar com a demanda interna, mas exportação. O setor de frango está indo muito bem esse ano. Passou o ano todo com um preço acima da linha do custo. E o setor de pecuária de corte, o boi gordo, entrou no patamar de preço mais baixo, mas ainda em termos históricos está bem sustentado nessa casa dos 270 a 280, no caso do mercado paulista, e também essa projeção para o próximo ano. Preços mais baixos um pouco que esse ano, mas bastante sustentados ainda. E como é que ficam os preços a curto e médio prazo? Pois é, no curto prazo a gente tem todo esse estímulo das festas natalinas e o ano novo, que acabam puxando principalmente portas de carne suína, também carne bovina e aquelas aves natalinas também. Então o setor deve usufruir aí de se desfrutar desse período agora de final de ano, onde a demanda tradicionalmente, sazonalmente, é positiva no mercado interno. Tá certo, Colgo. Obrigada que a gente continue na liderança de exportação de proteína aí pro mundo, não é verdade? Obrigada e uma boa tarde pra você. Obrigado, boa tarde.